Olá pessoal, eu estou passando aqui por uma oferta imperdível. Quem realizou o laser hoje, denominado fotobiomodulação, no IPGU, a gente está com uma proposta até dia 10 agora, é um curso de um dia de atualização, atualização, onde eu vou mostrar também outros equipamentos que eu estou usando para ajudar nesse processo, laser, vou falar um pouco de cluster, vou falar de capacete, uma noção ainda, porque a gente tem o curso de capacete, algumas coisas, mas é um curso de um dia de atualização de fotobiomodulação. Nós temos muitas coisas novas, ligadas também à alimentação, que vai potencializar o laser, algumas coisas que nós não podemos ingerir, outras que nós podemos logo após a aplicação para melhorar essa potencialização, e apenas, pessoal, R$50, 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 um dia de atualização. Vocês podem entrar em contato comigo direto, todo mundo, eu estou nos grupos, o meu WhatsApp é 349-84-18-0909. Eu aguardo vocês para a gente, mais uma noite de encontro, das 7h às 22h30, entre em contato que a gente já coloca no grupo e a gente já agenda a data. Obrigado. 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 Obrigado.